Eu perdi várias chamadas no telefone Eu não acredito em tudo que eu ouço Fazendo o que eu quero, então não me questionem Elas querem as joias do meu pescoço Flash de adidas, moletom da tona Essa bebê que vive é um fake love A gente nunca se importou, ser amor A gente nunca se importou, amor Eu perdi várias chamadas no telefone Eu não acredito em tudo que eu ouço Fazendo o que eu quero, então não me questionem Elas querem as joias do meu pescoço Flash de adidas, moletom da tona Essa bebê que vive é um fake love A gente nunca se importou, ser amor A gente nunca se importou, amor Ela viajou na minha pegada Pô, não é por cima da cara Muita ação e pouca fala Ela mostra toda a tara Se perde num copo de tequila Ela fica alterada Far magia, fode por um dia Igual namorada Violência no sexo Ela gosta, acha certo Ela gosta, acha sexo Transa com o espelho no teto Transa com gente por perto Ombro é no meu dialeto Por isso tu sempre vem gostosa junto de um magrelo É a característica que faz tu viajar Tatuagem, bigode na risca, perfume no ar Se for de precisar, vou querer ralar Mas se eu tiver com hora, eu não vou me apressar Ela disse que quer um lazer com romano É romântico Que quer viver com leviando Que sonhava com esse dia desde quando? Esse dia ainda nem tava nos planos Eu perdi várias chamadas no telefone Eu não acredito em tudo que eu ouço Fazendo o que eu quero, então não me questionem E é porque elas querem a jaz do meu pescoço Flash de adidas, moletom da Tony Essa bebê quer viver um fake love A gente nunca se importou, ser amor A gente nunca se importou A gente nunca se importou